O senhor demonstrou algumas vezes a intenção de investigar a atuação do ex-secretário de Estado, Kissinger, dos Estados Unidos, para descobrir o papel dele durante a Operação Condor. Quais evidências a gente tem sobre o apoio dado dos Estados Unidos à operação no continente latino-americano? E quais provas disso a gente tem? Bom, realmente nunca se planteou, nem se me planteou a investigação contra Henry Kissinger. É uma afirmação que se fez realidade, mas que nunca existiu. Isto que quer dizer? Quer dizer que nenhuma vítima, nenhum organismo que plantearan, ou que teniam as acções interpostas em Espanha, solicitou a investigação de Henry Kissinger. A mim, personalmente, me chamou a atenção que, apesar de que muitas ocasiões se falaram de essa responsabilidade, nunca se foi materializado em uma investigação penal. Portanto, a resposta à pergunta é, nunca me plantearam a investigação contra Kissinger. É verdade que houve uma peticão de uma possível declaração como testigo, em um dos casos em Espanha, o caso Pinochet. E eu o que fiz foi perguntar às autoridades britânicas, que era onde se suponía que iria Henry Kissinger, que me informaram se me informaram se era certo que iria Henry Kissinger. Talvez por causa dessa pergunta, ou por outra razão, o viaje que iria fazer nunca o fez. En cuanto a qual seja, ou seja, a responsabilidade dos Estados Unidos, ou, melhor dito, da administração da época dos Estados Unidos, eu acho que há suficientes dados documentais, testemunais de vítimas, testigos, documentos que se estão desclasificando, que acreditam a participação activa dessa administração em tudo o que foi a política de segurança nacional, que irradiou aos governos de facto de Latinoamérica, e que houve participação activa de organismos de inteligência nessas atividades, no golpe do Estado de Chile, na represão, são claras as declarações de vários implicados, como a de Tomley, que era um infiltrado dentro da DINA, que, como sabem, era o mecanismo de inteligência de tortura e de desaparição mais claro da dictadura pinochetista. Assim mesmo, em outros países de Centroamérica. Pouco a pouco, se vai revelando, com a desclasificação de documentos, qual foi esse papel, que, desde logo, está por definir judicialmente. Nenhum país todavía fez essa investigação. Não sei se se fará ou não, mas, em todo caso, é necessário que fique clarificada em todos os âmbitos. Pantazar, se você percebe algum cambio, como os temas da agenda dos direitos humanos nos últimos 10 ou 15 anos, e se também nota um protagonismo particular de Brasil em este novo escenário. A primeira parte da pergunta se refere a Brasil ou em geral? Em geral, e a segunda parte, em particular, a Brasil. Bom, eu disse há um momento que percibo um claro e decidido apoio à luta em prol dos direitos humanos dos organismos internacionais. A Unidade está claramente definida em seus corretes contra a tortura, contra a desaparição forzada de pessoas, minas antipersonais, minas antipersonais, niños, etc. Detencionais arbitrárias, em que claramente, suas recomendações são, cada vez, de forma mais clara, chamadas de atenção aos Estados. A importância de estas decisões, como também as dos redactores, é que, aunque não são vinculantes, cada vez, cobram mais legitimidade, mais credibilidade, mais força, como também a sociedade civil, que os está empoderando. E isso implica que há países que assumem esses informes como indicadores que devem ser cumplidas. E, a sua vez, se assim optam, podem questionar aqueles outros países que não o fazem. Por isso, o que quero dizer é que o tecido de defesa dos direitos humanos, por impulso da sociedade civil, se há transmitido a instâncias internacionales, Naciones Unidas, a través de seus comités, que cada vez mais se estão fazendo presentes, e o cambio de actitude também, em alguns juezes, ou em alguns sistemas judiciales, que estão acogindo o conteúdo desses informes, desses dictámenes, como fonte de actuação. Eu me lembro que por primeira vez em España se utilizaron esses informes, no caso de Pinochet e de Argentina, que eu disse que eu, e aquelho, nesse momento, eu dizia como é possível. Sin embargo, hoje é normal. E, no âmbito internacional, os tribunais penais internacionais e as cortes de direitos humanos, especificamente, a interamericana de direitos humanos, a corte interamericana, estão marcando uma pauta claramente decidida e definitiva em favor da investigação, em favor do processo de vida, em favor das garantias, em favor do apoio das vítimas, é a dizer, claramente, estão em contra da impunidade, em contra do passar página sem ter utilizado. Portanto, sim a primeira pergunta, em general, e em contra do Brasil, eu acho que falta dar um passo definitivo, que é o da acção da justiça. A sociedade civil a deu, politicamente, estão as forças distribuídas, mas há iniciativas como a da Comissão da Verdade, como as Comissões Estatuales da Verdade, como a Comissão sobre a Amnistia e as Indemnizaciones, mas falta esse impulso que, somente, em forma puntual, estão desenvolvendo alguns fiscais, por exemplo, no âmbito da Operação Cóndor, e demais, para que, realmente, os cidadãos percebam que a acção da justiça está amparando os direitos da amnistia. Está incluída a revisão da decisão sobre a lei de amnistia? Bom, desde o meu ponto de vista, e respeitando o que em cada país se decide, não posso estar de acordo com a não aplicação da sentença da Corte Interamericana dos Dereitos Humanos. E no caso da Araguaia, a Corte Interamericana, no novembro de 2010, foi absolutamente clara e meridiana. Não pode uma lei de amnistia impedir o acesso e a acção da justiça. O mesmo que o reiterado em outros casos posteriores, como o Mozote, e em outros casos anteriores. É a dizer, a linha jurisprudencial é clara e, desde o meu ponto de vista, o sistema interamericano dos Dereitos Humanos deve ser acatado pelos países. Não é bom exemplo que cortes internas digam que não asumem esse sistema, o ponham em questão ou ponham dificuldades para aplicá-lo. Porque isso é um retrocesso e, sobre todo, é um desamparo para a proteção integral das vítimas. Isso é bom, mas não... Vale? Muito obrigado, senhor. Para fazer uma só coisa que me interessa a falar. Você falou de certa interação entre organismos, a Unidade Unida e a sociedade civil. Le quero perguntar se você percebe que como consequência dessa interação há novos temas que se visibilizam na sociedade, por exemplo, temas de gênero, migração... Absolutamente. É a dizer, ainda, em muitos países, afortunadamente, esperemos que cada vez sejam menos, os ancestros de uma composição machista da sociedade absolutamente intolerante, às vezes xenófoba e racista, nos mostram suas garras ainda e permanentemente querem resurgir. Mas eu acho que a doctrina emanada de organismos internacionales e também de tribunais internacionales e de algumas cortes constitucionales de diferentes países estão marcando o ocaso dessas legislaciónes e atitudes intolerantes. é inaceptável hoje em dia no siglo XXI que se sigan producendo casos em que se discrimine por razão de sexo, se discrimine por razão de orientación sexual ou que ainda se estén debatindo questões como as do aborto, como as do direito a decidir sobre o próprio corpo, etc. não creio que ao margem da posição religiosa que tenha cada um deles, outra coisa são os direitos humanos e os direitos civiles que devem ser os que dirigem em estados que são não confesionales e laicos. Você sempre gostou de redação, sempre gostou de escrever, você acha que isso tem a ver com você ter ido bem na redação do Enem? Olha, eu acredito que o estudante ele não deve temer a escrita. Por exemplo, não é porque eu não tenho o hábito de... não é porque eu não sou uma escritora que eu não posso conseguir escrever uma boa redação. O aluno precisa ter o hábito da escrita, treinar muitas vezes uma redação, pesquisar sobre os temas, organizar as ideias para enfim concluir com uma boa redação no Enem. Você treinou muito a redação do Enem? Você acha que vale a pena escolher alguns temas e treinar em casa antes da prova? Com certeza, tem alguns temas que são nítidos, que podem serem recorrentes na prova, alguns temas este ano como por exemplo a união estável entre gays é um tema que pode cair na prova, a questão do aborto dos anencefalos que foi legalizado é uma questão muito recorrente, a sessão das mulheres, a classe média que teve o inchaço da classe média esse ano, alguns temas são muito recorrentes, até eu queria ressaltar que os alunos que estejam me ouvindo se não pesquisaram ainda pesquisem um pouco sobre a questão da sustentabilidade pois este ano nós tivemos a Rio Mais 20 que foi um evento mundialmente assistido e o Brasil teve um importante processo uma importante participação nesse processo os alunos que não pesquisaram e que estejam ouvindo essa reportagem tem uma pesquisada sobre a questão da economia verde da sustentabilidade que isso é um ponto chave para o Enem deste ano ótima dica e falando um pouco sobre tema Helena no ano passado o tema foi a internet viver em rede os limites entre o público e o privado você já tinha intimidade com esse tema você acha que o tema por ser parte da vida dos jovens ajudou você a tirar uma boa nota? ajudou inclusive eu já tinha até treinado uma redação sobre esse tema porque como eu falei antes existem temas que tem uma clara nitidez tem uma nitidez tem uma forte incidência de que possam cair e o fato das redes sociais estarem cada vez mais influentes nas vidas das pessoas hoje em dia muitas vezes você não pode conseguir a vaga no seu emprego se não tiver um perfil no Facebook essa exposição das tecnologias através das tecnologias era uma uma questão muito frequente então eu já tinha pesquisado bastante sobre o tema e relacionado ideias que pudessem me ajudar na redação legal e hoje você está estudando o que e aonde Helena? com o Enem aonde você chegou? olha até não não utilizei a nota do Enem apenas eu usei para compor a nota da Federal de Santa Catarina para o curso de Medicina mas o aluno que realizar o Enem deste ano tem a chance de conseguir uma vaga com 100% da nota do Enem que é através do SISU que é o Sistema de Seleção Unificada em que o aluno pode conseguir uma vaga numa universidade pública com a nota do Enem então o Enem é muito importante e a gente está a um dia da prova imagino que está todo mundo bastante ansioso qual que é a dica final que você dá para quem estiver nos assistindo eu vou dar a dica de no segundo dia de provas para que todos os alunos que estejam ouvindo realizem primeiro a redação que o Enem é uma prova muito extensa com muita leitura e no segundo dia nós temos a prova de português com 45 questões matemática com mais 45 questões e ainda a redação então antes do aluno encher a cabeça de ideias e pensamentos e aquela leitura exaustiva da prova com cálculos e anotações faça primeiro a redação porque o Enem é composto de 5 notas e uma delas é a redação a redação compõe uma dessas 5 notas então 20% da média do aluno dependendo da universidade será 20% tem universidades que a nota de redação vale mais mas na maior parte é 20% será muito importante que o aluno tire uma nota boa na redação então procure dar uma ênfase na redação que ela pode abrir muitas portas tá joia Helena e quando você soube que você tirou nota 1000 você ficou surpresa como é que foi que você recebeu essa notícia eu esperava por uma nota boa em vista de todo o treinamento que eu fiz realizei durante um ano mas a nota 1000 que é a excelência foi surpreendente mesmo fiquei muito feliz muito contente tá joia Helena obrigada por ter participado com a gente e parabéns pela sua nota obrigada eu que agradeço até mais eu que agradeço eu que agradeço